Hyundai Venue, mini creta, já roda na Argentina para estudos na América Latina. Fabricante afirma que avalia a viabilidade de oferecer o crossover na região. Desenvolvido na Índia, com foco em ser um produto global, é oferecido com motores 1.0 turbo de 120 cv, 1.6 aspirado de 123 cv e 1.5 diesel de 100 cv, variando conforme o país. O entrave para a oferta desse Hyundai aqui no Brasil é que ele precisa ser produzido aqui, enquanto os argentinos podem importá-lo e ainda manter um preço competitivo. Como ele é feito na Índia e na Coreia do Sul, dois lugares onde não há acordo comercial para veículos, o crossover teria que pagar todos os impostos, além de lidar com a cotação alta do dólar. E até então, a marca ainda estudava o investimento para expandir a fábrica em Piracicaba, São Paulo, já que não há espaço para montar mais um modelo. As chances do Venu ser ofertado como importado na Argentina são grandes. No Brasil, seria um interessante substituto para o HB20X, mas como carro importado, dificilmente deverá ser vendido. E uma produção local talvez seja cogitada se a dupla dos irmãos Renault Kiger e Nissan Magnite tiverem sucesso em suas vendas aqui no Brasil.